O plenário Juscelino Kubitschek, aqui no maior parlamento estadual da América Latina, recebe hoje uma solenidade que vai premiar jornalistas, empresas, profissionais, gestores e acadêmicos pelos melhores trabalhos em favor da evolução da luta anticorrupção no país. Para falar mais sobre essa celebração, eu recebo aqui no nosso estúdio o Roberto Liviano, presidente do INAC, Instituto Não Aceito Corrupção. Bom dia, Roberto, seja muito bem-vindo. Bom dia, Bruno, é uma honra, uma alegria estar aqui com você no Jornal Alesp. Boa semana para nós, né? Vamos falar, portanto, dessa premiação? Quem são, fala um pouquinho a respeito, por gentileza, dos premiados, de que forma eles contribuíram com o Instituto? Hoje à noite nós vamos revelar os 18 premiados, o que eu acho importante destacar é o seguinte, essa é a quarta edição do prêmio, e nós começamos em 2016 com apenas uma categoria, que era a academia voltada para alunos de graduação e pós-graduação, trazendo ideias para inovarmos, melhorarmos no combate à corrupção. E a cada edição do prêmio, Bruna, nós evoluímos, fomos trazendo novas categorias, e nessa edição chegamos a um formato bastante maior, que inclui, além da academia, tecnologia e inovação, boas práticas de governança na área pública e privada, experiência profissional, jornalismo investigativo e jornalismo local. Portanto, acadêmicos, como você disse, experiência profissional, empresas públicas e privadas com boas práticas e também jornalismo investigativo. Portanto, são visões de pessoas de várias áreas para trazerem a sua experiência, as suas ideias, os seus trabalhos, para que nós possamos evoluir. E hoje, num dia sintomático, exatamente hoje, o Brasil celebra 200 anos da primeira Constituição. 200 anos bicentenário da nossa primeira Constituição. É interessante essa coincidência com essa efeméride, e exatamente no palco, na Casa do Povo Paulista, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, para nós é uma grande honra, uma grande alegria, podermos entregar o prêmio aos 18 premiados que vão receber os troféus, os prêmios que vão ser entregues na noite de hoje aqui no Plenário JK. De que forma esses 18 premiados foram escolhidos? Qual foi a contribuição deles? Então, já a gente vem fazendo isso desde o primeiro prêmio, Bruna. Nós temos seis bancas julgadoras distintas. E cada uma das bancas tem pessoas dentro das suas expertise. E o que é muito importante? O Instituto, o corpo diretor do Instituto, não tem nenhuma ingerência sobre essa escolha. É uma escolha meritocrática. Então, existe um questionário ponderando uma série de elementos relacionados aos trabalhos. Isto é valorado, isto é julgado e os melhores trabalhos são escolhidos. Então, nós temos grandes cabeças envolvidas nessas escolhas. Cada uma das bancas tem cinco componentes. E, ao final deste julgamento, nós temos uma seleção meritocrática. Uma escolha absolutamente meritocrática. Todos os nomes dos integrantes das bancas estão no site do prêmio, prêmio-não-aceitocorrupção.com.br. E a gente se orgulha muito disso, porque você não pode fazer uma escolha aleatória. Não pode fazer uma escolha que não seja absolutamente impessoal. E nós sempre fizemos isso. Aliás, na primeira edição do prêmio, nós tivemos orgulho de ter na banca o ministro Luiz Roberto Barroso, que não pôde estar hoje conosco, mas fez questão de mandar uma mensagem em vídeo, que será transmitida aos presentes na noite de hoje. Agora, eu imagino que isso é de uma importância tremenda, né? A iniciativa desse prêmio é de uma importância inominável. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa iniciativa, né? A gente está no Brasil falando a respeito de um prêmio de combate à corrupção, ou seja, isso é muito simbólico também. Não é só simbólico, Bruno, é muito mais do que simbólico. A luta do Instituto, ela tem quatro eixos de atuação. Pesquisa, construção de uma política pública anticorrupção, educação e mobilização da sociedade. Por que é extremamente importante? O Brasil nunca teve uma política pública anticorrupção, né? Então, a cada prêmio que nós realizamos, nós selecionamos as melhores ideias, e essa é uma etapa do trabalho, Bruno. Ao concluirmos o prêmio na noite de hoje, começa uma nova etapa. Nós vamos publicar esses 18 trabalhos no e-book, em parceria com a editora Cartier-Latã, e vamos divulgar amplamente. Para quê? Para que essas ideias sejam aproveitadas concretamente pelo mundo privado, pela esfera pública, pelo terceiro setor, para que essas ideias impactem concretamente. Para que isso não seja apenas uma sugestão, um palpite. Para que não fique apenas no campo das ideias. Exatamente. Para não ficar apenas no campo das ideias, para que isso realmente repercuta, seja aproveitado, influencie. Como influenciou, por exemplo, na primeira edição do prêmio, um dos dois trabalhos premiados, se transformou na medida 36 das novas medidas contra a corrupção, o maior pacote já apresentado no mundo contra a corrupção. As 70 medidas elaboradas pela Transparência Internacional, pela FGV, se você observar, a medida 36 é proposta vencedora na primeira edição do prêmio Não Aceito Corrupção. Olha que importante. Pois é. E esses trabalhos, tem um pouquinho do que esses trabalhos? No caso dos jornalistas, imagino eu, que tem ali reportagens, matérias, denunciando algum tipo de corrupção, e com relação aos outros premiados. Eu vou falar genericamente, porque... Algum spoiler. Sim, eu vou falar genericamente, porque isso não pode ser revelado. O que está publicizado já, Bruna, são os finalistas. Mas veja, no campo da tecnologia, por exemplo, são soluções tecnológicas que vão procurar facilitar o combate à corrupção. No plano da academia, são análises, sugestões, encaminhamentos nesta linha. No campo do jornalismo, por exemplo, o que está sendo apresentado? São reportagens que tiveram importância capital no desvendamento de casos de corrupção. Entendeu? No caso de boas práticas de governança, práticas utilizadas no mundo empresarial público e privado, que podem ser boas sementes a serem replicadas no mundo corporativo, para nós melhorarmos a questão da governança, para prevenirmos as fraudes e evitarmos a corrupção. Isso é muito interessante, inclusive, para quem está assistindo a gente, né? Qualquer pessoa interessada no tema pode assistir essa solenidade? Sim, sim. Nós vamos ter a transmissão do prêmio hoje ao vivo, para a nossa alegria, nossa honra, pela TV Alesp, pela TV Cultura, pelo SBT, pela Associação Paulista do Ministério Público e pela rede social do INAC. Portanto, teremos uma ampla cobertura para que todo esse conteúdo chegue ao maior número possível de pessoas. Ou seja, fica o convite aqui para quem está em casa. Isso mesmo. A corrupção jamais será extinta, Bruna, mas ela pode e deve ser controlada. E o prêmio vem nessa direção, trazer boas ideias, boas sugestões, para que nós possamos minimizar a corrupção, porque a extinção é uma utopia. Então, o Instituto procura fazer a sua parte. Você que nos acompanha, siga no Instagram, não aceito corrupção. Siga-me também, Roberto Livianu, oficial. E assim nós podemos interagir, continuar debatendo esse assunto tão importante. E hoje, na verdade, 19h30 vai ser o início da solenidade, esperamos você. Bom evento. Muito obrigada pela participação, muito esclarecedora. Até uma próxima oportunidade. Uma honra estar aqui com vocês no Jornal Alésbio.